Mais um, mais um spray gostoso, terceiro... Nossa! Ah! Fala, Japapito meu! Belezinha? Tamo aqui com mais uma jogada rápida, galera. Dessa vez aqui foi quando a SK enfrentou a CLG, tá? Era uma partida antes da final. E aí, no caso, ela enfrentaria depois a Fnatic ou a Immortals. Olha só o que o nosso prodígio menino aí, Phelps, aprontou. Vamos só acompanhar. Vai! Tamo aqui na trinzinha, marotado. Andando aí, ó, estilo Michael Jackson, só deslizando, né, mano, Phelps? Ele vai, lógico, ficar marotado aqui na ligação. Troca de mão, Phelps! É, isso aí. Trocando de mão aqui, ele é bestro, né? Não faz sentido ficar olhando ele aqui como canhoto. Por enquanto, um round bem trabalhado. O pessoal não tá rushando. Parece que já estão entrando no bom site B. Phelps atira na smoke, teve informação. Tacuzinho já mata o seu primeiro. O Phelpszinho começa a dar um spam ali. Não acerta nenhum tiro, Phelps. Beleza! Tô vendo o round errado, galera! Não era esse! Belezinha, galera! Agora eu estou no round certo. Vamos lá! Rebobina aí, finge que nada aconteceu, certo? E vamos pro show. O time da SK começa a se reposicionar normalmente aqui, ó. Todo mundo fazendo as mesmas posições. Dessa vez, o Phelps não vai fazer o bombeiro avançado. Fica marotado aqui na vitrine. Enquanto isso, o Coldzera vai enfrentar já o pessoal do fundo. Acho que tá smokado. Não aconteceu nenhum... Nenhum fight até então. O Phelps não tá avançado no bombeiro, mas tá olhando o bombeiro ainda, né? Cada um continua com a sua posiçãozinha. O time da CLG não ruxa de jeito nenhum. Enquanto isso aí, o Phelps só fica escutando o mau contato aí da caixa branca. Cadigo Morse, matou o primeiro. Que strafe bonito que o cara deu, mas tomou. Olhando o fundo ali, ficou cego. Cego do zóio. Mais um. Mais um spray gostoso. Terceiro. Nossa! Ah! Volta aí que eu não entendi o que aconteceu. É isso aí galera. Se vocês gostam desse tipo de jogada. Se vocês gostam de jogadas rápidas Só vem com o Papito, mete aquele like Comenta aí E se tem algum jogo que vocês querem dar uma reanalisada Comenta aí também Que o Papito vai trazer pra vocês Beleza? Beijo na boca e é nóis